Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira e vem pra cabicear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantáter Vamos lá pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Bigas, bigas! Bigas, bigas! Obrigado.